Este painel recebe o título Organização da Administração Pública na Constituição Federal de 1988. Desafios ao futuro. Temos o prazer de convidar para atuar como mediador deste painel Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Comporá o nosso sexto painel na qualidade de painelista O ilustríssimo senhor governador André Puccinelli. Também comporá este painel na qualidade de painelista O ilustríssimo senhor senador Pedro Taques. Com a palavra para suas considerações iniciais E abertura do sexto painel Organização da Administração Pública na Constituição Federal de 1988 Desafios ao futuro. Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. Gostaria de complementar diretamente os nossos primeiros painelistas. Painelistas, governador André Puccinelli do Mato Grosso do Sul E Pedro Taques, senador Pedro Taques do Mato Grosso Para que possam falar sobre a temática já delineada Organização da Administração Pública na Constituição Federal de 1988 Desafios ao Futuro. Todo esse seminário tem sido dedicado a discutir as questões de gestão pública Envolvendo o Estado Federal. E hoje nós temos essas duas eminentes autoridades Com larga experiência na vida pública Para falar sobre essa aguda e sobre essa interessante temática. Passo a palavra de imediato ao governador André Puccinelli. Por favor. Com o nosso boa tarde a todos Iniciamos a nossa fala com os cumprimentos ao Ministro Gilmar Mendes E a corte da qual ele faz parte. Os cumprimentos ao senador Pedro Taques Do nosso Mato Grosso, nosso pai de onde proviemos E futuro, no desejo dele, governador do Estado de Mato Grosso. Ele nega, todos nós políticos dizemos O futuro a Deus pertence, vou consultar as bases, mas a verdade é essa. Cumprimentando-os, cumprimento a todos os presentes E dizer, ministro, da grata satisfação de sermos convidados pelo senhor para palestrarmos Vês que a minha didática é pequena e o meu conhecimento é limitado Então perdoem a um ex-cirurgião geral de tórax, abdome Que nunca fez cirurgia cardiológica nem encefálica E portanto nós, santistas, cirurgiões Não tivemos a oportunidade de não fazer cirurgias encefálicas Fazer lobotomias para consertar os torcedores dos outros times É um timaço Santástico O Brasil O Brasil é uma república federativa União, Estado, Distrito Federal e Municípios Mas sempre foi assim? Não Se me permitirem um breve histórico Nós veremos que houve sempre uma dualidade Entre centralização do poder central Mesmo na época do império Como agora, pós-república 15 de novembro de 1889 Por que a república? Porque Dom Pedro I foi destituído em 1931 1831, não 1900, 1831 O príncipe regente assumiu com 14 anos Tudo naquele tempo antes da república Na tentativa da centralização do poder Havia 18 províncias Naquela época E havia secessão Cada província queria ser melhor que a outra Quando o império localizou-se no Rio de Janeiro Aí Pernambuco, Chiô A província que queria se tornar A província Cisplatina, Chiô E chegaram numa condição de instituir-se a república A mercê da manutenção, da agregação do território brasileiro E principalmente em virtude de mantermos O equilíbrio entre a centralização do poder Também econômico, financeiro Na coroa, antes na monarquia e depois na república Mas teve uma aura A constituição que se seguiu A proclamação da república Uma aura de sentimento liberal Em que se deveria dar mais autonomia As ex-províncias Aos estados Iniciou-se então Também na república Ciclos alternados De centralização de poder De descentralização de poder A primeira O primeiro sentimento Foi de que os liberais Realmente tiveram Tiveram a oportunidade De vencendo a centralização do poder Monárquico Declarando-se a república E a constituição de 1891 Fazer-se com que Os estados tivessem mais autonomia Não só política Mas principalmente econômico Financeiro Aí temos vários ciclos Quatro décadas de república Altamente descentralizadas Os estados eram fortes Com poder para regular e tributar Comércio interno e externo O poder central reagiu Nós temos Dizem eles Nós temos Como diz o povo Entre aspas A palavra que eu vou utilizar Nós temos menos grana Temos que tirar dos estados Que são mais fortes Que estão com mais grana Do que nós Aí veio o ciclo Da ditadura Vargas Que concentrou poderes E estabeleceu Uma maior centralização No poder Não só a questão política Mas também na questão Econômica financeira Regulando-se o comércio E aí a união Passou a ter tributos nacionais Tirando grande parte Da autonomia também econômico-financeira Dos estados O regime militar centralizou ainda mais Houve aumento da carga tributária Para financiar o desenvolvimento brasileiro Na década de 85, 90 A democratização trouxe vários aspectos Além da liberdade política A liberdade de poder ir e vir A liberdade de poder reunir-se Eu em 1968 corri Era um gurizinho magro Galã Ainda Bem magrinho Pesava 70 quilos Hoje estou pesando 86 Corrida e borrachada Da polícia Porque nós falamos Numa avenida Marenchal do Doral De Curitiba Abaixo da ditadura A dita veio bem dura No nosso lombo E se eu não fosse Lépido e ágil Naquela época Eu não teria entrado Embaixo De um serrar Portas Do comércio Da avenida Marenchal do Doral De Curitiba Então a gente sabe que A ditadura centralizou tudo Trouxe alguns benefícios Trouxe Mas houve privação da liberdade E Daí a nós Poder central Mais parte Porque nós precisamos Desenvolver a infraestrutura E acelerar o desenvolvimento Aqui houve realmente A democratização A constituição De 1988 Foi a mais democrática A mais descentralizadora E privilegiou Verdadeiramente Para que houvesse Autonomia federalista De 90 para cá Decentralizado Beleza Municípios Contentes Porque o resultado Da soma Do IPI Do imposto de renda Que forma O fundo Dividido aos estados Cresceu Municípios Com mais Dessa década Da constituição Até 2000 Houve um crescimento Municípios Com mais dinheiro Estados Com mais dinheiro E União Com menos dinheiro Tudo que está escrito aqui É fácil de ler Depois eu vou entregar Ao ministro Um caderno desse Para que se tiver Alguma utilidade Possa ser visto Então olha Tivemos O governo federal Coleta total de impostos Dividiram Mas exigiram Uma série de requisitos Na constituição Além de ser democrática E destinar mais dinheiro Aos Aos estados E aos municípios Obrigaram a ter Eficiência Legalidade Impessoalidade Moralidade E publicidade Publicidade Dá publicidade A todos os atos Desde 88 tem O portal da transparência Está sendo exigido Agora Aí Cabe alguns questionamentos Que eu vou fazer Que eu não saberia Como responder Eu tenho a minha ótica Mas eu Como uma visão macro Vai dar publicidade De quanto ganha O servidor tal Que tem três pensões alimentícias É a pergunta que eu lanço Vai dar publicidade A tudo Não é melhor Reservar eticamente O questionamento Vai a vocês Se a senhora Fosse Uma servidora Pública Ou da União Ou do Estado Gostaria de ver O seu lerito E na integralidade Os descontos Que lhe são feitos E eventualmente A pensão alimentícia Que recebesse Publicado Mas tem que dar publicidade Moralidade É uma linha Tênue De moralidade Nós vemos Eu vou completar 65 anos agora Em 2 de julho E no tempo Que meu pai Me olhava Dava uma olhada Assim A gente já saia De fininho Da sala Bença Pai Aquelas coisas Hoje É uma liberdade Total Hoje você vê Criancinha De 14 anos Dizer Não vou te atender Para o pai Para a mãe Que limite Onde é que está o limite O limite Varia com a variação E a evolução Da sociedade Nas suas concessões E na sua maneira De pensar Eu como médico Nunca Discriminalizaria a maconha Porque eu sei Os efeitos Deletérios Que a maconha Causa nos neurônios Cerebrais A não ser Que seja torcedor De outro time Que não o santo Impessoalidade Tudo bem Não pode o André Puccinelli Por assim Administração André Puccinelli Fez uma bruta De uma obra Todos nós queremos É próprio Do egocentrismo Da personalidade Da pessoa humana Ego Super ego E id O ego Reprime o id E o super ego Não deixa de fazer Muita besteira Mas todos nós Temos ego Eu gostaria de colocar Administração André Puccinelli Não pode colocar Mas eu vou De vez em quando No meu Palácio Do Ministério Público Estadual Vejo lá Administração Do procurador Tal Não sei lá mesmo Chose Pergunto São perguntas Que eu lanço Legalidade Essa é inquestionável Esta é inquestionável A lei é a lei E tem que ser cumprida E a eficiência Aí que está Essa todos tem que cumprir Todos tem que cumprir Todos tem que cumprir Todos tem que cumprir Quem cumpre a eficiência Depende de requisitos Quais requisitos? Da condição de conhecimento Da condição econômico-financeira Então a eficiência Ela é Mais Pessoalizada Do que institucionalizada Como é Como são Aqueles outros quatro atributos Isso é o que nós falamos O seguinte Bom Aquilo que eu disse Com mais dinheiro É mais fácil Fazer-se as coisas Com menos dinheiro Não é tão fácil Fazer-se as coisas Os prefeitos Da década De 1990 Nadaram De braçada Os governadores Depois ocorreram Uma série de fatores Que a constituição Havia dado Aos entes federados Tornando-se Verdadeiramente Uma república Federativa Que começaram A diminuir Nós passamos Estados e municípios Passaram por esse valor Ampliou a base De incidência De ICMS Para todos Não tinha comunicações Não tinha energia Não tinha transporte Incluíram As alíquotas foram Flexibilizadas E delegaram Aos estados Para complementarmente Tributarem Alguma coisa E as transferências Para os municípios Da questão da cota A parte do ICMS Passou a 25% Naquela época A União tinha 70% da grana 62% A receita disponível Depois de 2000 Houve Uma disposição Menor Em relação A União E maior Em relação A União Começa a reagir Quando Põe a mão No bolso De alguém Todos nós reagimos Pergunte se nós Achamos bom Pagar a alíquota De 27,5 De imposto de renda Mas Temos que pagar A União Reage Daí ela Começa A Legislar Não sei se o termo Correto Juridicamente Seria isso Mas começa Em português De povo A passar a mão Na grana Dos estados E dos municípios Por que? Vamos ver o item seguinte Olha aqui 1988 IPI imposto de renda Que forma um fundo A constituição disse Desse 100% Do total Da arrecadação Disso Vai para fundos Constitucionais FCO FNE FNL Fundos do Nordeste Do Centro-Oeste E do Norte A União Fica com a parte Os municípios Ficam com 22,5% E os estados Ficam com 21,5% O total do bolo Era isso aqui Era A época A maior quantidade De dinheiro A oferir Aí começaram A fazer as contribuições Que não dividem Com os estados E com os municípios E ao longo do tempo Nós temos um gráfico Em 1981 Era assim Em 2010 Assim Aqui Contribuições Está aqui Contribuições E outras receitas Administrativas Era essa IPI imposto de renda Era essa Esse eu divido Com os estados E os municípios Então vão fazer Com que o incremento Disso Em valores nominais Ao longo do tempo Seja menor E vão fazer Com que as compartilhadas Sejam maiores Hoje Inverteu Hoje O que dividem Conosco Em relação a isso Representa 46% Do total arrecadado Quando em 2008 Representava 76% Do total arrecadado Então Do total arrecadado Dividiam Conosco Nos índices De 22,5% Dos municípios E 21,5% Dos estados Esse total Da arrecadação federal Hoje Dividem 46% Naquela época Ficavam Exclusivamente Para eles 24% Hoje Ficam 54% A União Sobretudo Por meio Das contribuições Sociais Elevou A sua carga Tributária Entre 94% E 2008 Ela cresceu E engordou A União Ficou obesa Está na hora De fazer regime Obesidade Mata E as insurgências E por isso Que não caminha Uma reforma Tributária Agora Porque ela Quer matar uns E não matar outros Não voluntariamente Não dolosamente Mas de uma forma Culposa Em que ela Não mete a mão No bedelho A mãe está lá Vendo 27 filhos Se matarem Entre um e outro E não põe a mão No bedelho Tem que tirar A mamadeira De São Paulo E pôr a mamadeira No centro-oeste Norte e Nordeste Que a mamadeira De São Paulo É de PET 2 litros E a mamadeira Do centro-oeste Norte e Nordeste É de 100 ml E os estados Aumentaram Só 8% Vai para o seguinte Isso daqui É para você ver Nós não somos nós Que falamos isso Então Tem fidedignidade Federal Em 2000 2000 já tinha engordado 2011 De 56 Foi para 59 Os municípios De 16 Foram para 18 Os estados Aqui teve a crise De 2009 Que regrediu Olha aqui Estamos minguando Estamos crescendo Em tamanho E perdendo massa Então o que que é Tem que dar um jeitinho Aí começaram as brigas Mais intensas Atrás de recursos De onde é que vem O dinheiro dos municípios Do ISS Do IPTU Das taxas E da quarta parte Que os estados 25% da quarta parte Nós repassamos a ele Onde é que vem A grana do estado ICMS Aí querem fazer Uma reforma tributária No nosso tributário Que reforma tributária Que a mamãe quer fazer No meu Na minha mesada Ela me dá a mesada E ainda quer tirar Depois a mesada Não dá Vai Então nós estamos brigando Olha aqui Bonito o slogan País rico é para ir Sem problemas Mas como é que O município meu Chamado Lajaporã Que tem 4 mil habitantes 2.800 índios E 1.200 brancos Como é que eu vou Pôr um professor De inglês lá E os indígenas Ainda exigem Que os professores Sejam deles Aí um guarani Caiuá Que fala Baete Chapá Porã Como é que Não tem Professor de matemática Eu fiz esse exemplo Que não se encaixa Neste momento Da conversa Para lá adiante Voltar a ele Os estados Todos estavam endividados Porque quando tem dinheiro Próprio Próprio da pessoa humana Somos propensos a gastar Somos consumistas Tem dinheiro no bolso Eu vou comprar o carro Já dou de entrada Financiar em 72 meses Vamos lá que eu consigo pagar Depois começou a faltar dinheiro Aí todos os estados Todos não 24 estados Renegociaram a dívida Tocantins não Porque A renegociação da dívida Fosse antes dele ser criado O Distrito Federal É um maná Distrito Federal A União Paga Saúde Segurança E Judiciário E tudo E ele é estado Município Ele tem ISS IPTU Ele tem ICMS E tudo Então tirou dois Sobrou um Teve um que não Que não estava endividado Todos os estados Foram endividados Aí fizeram Uma 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 A União disse Não vou te dar Vou financiar para você Vou fazer Não Volta para lá Ninguém mandou você mexer Olha aqui Todos os estados Os primeiros estados Que estavam com a corda No pescoço Mais apertada Renegociaram primeiros E aí A União Fez Um panorama De que o crescimento Do Brasil A partir da época Da renegociação Da dívida Seria de 4% Do PIB ao ano Um cenário Maravilhoso Não ocorreu E não tendo Ocorrido Esse cenário Não se vendeu Mais produtos Não se teve Mais tributos E os estados Que financiaram Inicialmente De todos Que tem 15% Alagoas Tem 15% Goiás Tem 15% Mato Grosso Tem 15% Mato Grosso Sul Tem 15% Pará 15% Todos esses Que renegociaram Por primeiro A 15% Da receita Corrente líquida Eu trabalho Feito um burro De carga Burro Trabalha Bastante Mas não é Inteligente Aí Do dinheiro Que sobra Eles me tiram 15% Da receita Corrente líquida E ainda Que juros IGPDI Mais 6 O IGPDI É flutuante Mais 6 Eu vou mostrar Então Deixa isso Dívida Aí vem Uma tal De lei Candir Que foi Em 1996 Para 97 A lei Candir Diz assim Qual é o único Tributo dos estados Tem outros Mas o principal É o ICMS O governo brasileiro Precisa exportar Os nossos produtos Não são em preço Competitivos No exterior Portanto Nós temos que fazer Com que seja Competitivo Os estados Tiram o seu ICMS Então O meu milho A minha soja O meu minério De ferro E a minha madeira Que são produtos Primários E semi elaborados Que são os produtos Que a lei Candir Atinge Os estados Exportam Não cobram Um tostão Do ICMS Nós fazemos Dólares Para encher O tesouro nacional De dólares Que precisava Capitalizar A união E depois A união Restitui Devolve Eu estou fazendo De propósito Nós devolve Para vocês Bem de matuto Mesmo que fomos Os governadores A época Porque olha A devolução Vai adiante Olha só O tamanho Do pepino Eu tinha dívida Olha os juros Que eles puseram Se consolidar A dívida E trazê-la Valor presente Seriam esses valores Eu tinha uma dívida De 2 bilhões 258 Paguei 5 bilhões E devo 7 bilhões 300 Vou repetir Que isso é tão Estapafúrdio Que não cabe Na minha cabeça Devia 2 bilhões 258 Paguei 5 800 E devo 7 300 Por que isso? Porque os encargos Financeiros Além de ser 15% Da receita Corrente líquida Os encargos Financeiros O IGPD Chegou a ficar Por anos e anos Vários meses seguidos Não sequentes Mais vários anos Meses seguidos Acima de 35% Então mês a mês Subia Por causa disso E agora nós estamos lá De pires na mão Pedindo Vamos renegociar dívida Tá bom Vamos mudar o indexador Pera Não estava na constituição De 88 Que os juros Teriam que ser 12% Estava Disseram que era Uma burrice Dos constitucionalistas Que fizeram 12% Então a união Tá na lei da usura Tem que entrar Na lei da usura Ué Tá na constituição Vamos fazer um pedido Pelo táxi Ao STF Através da nossa missão Lei da usura Pra união Pra poder renegociar A nossa dívida Do estado Devia 2.200 Paguei 5.800 Devo 7.300 Quantos de vocês Já tiveram problemas No cartão de crédito É pior Do que o cartão de crédito Cinco vezes Toca o barco Isso daí é só Pra reiterar Reafirmar Que cada ponto Se eu em vez de 15 Pagasse 14 Da receita Corrente líquida Representaria 45 milhões Ao ano Se eu pagasse 13 Representaria 90 Se eu pagasse 12 Representaria 135 E assim por diante Tem propostas De renegociação Nós propusemos O que Pro governo central Propusemos Pro governo central O seguinte Baixa de 15% Pra 9% O comprometimento E Muda o indexador Pra que nós Possamos Sobreviver Estão lá estudando 65 Eu acho que eu vou ver Lá pelos 95 anos Ainda vivo E eu E eu vou chegar Até o 120 Junto com o Pedro Táxi Pra ver ele Governador Do estado Lá E não vai sair Porque o governo central Empedernizou-se Não quer Estamos fazendo a reforma Vamos fazer reforma Porque reforma Tributária Precisa Vocês lembram Naquela figura Que ele Puxava pra frente Puxava pra trás Puxava pra trás A União Engordou 27.8% Nós engordamos 8% Quem que tá mais obeso Quem que precisa Fazer mais regime E ela não abre mão De fazer Modificação Tributária Geral Ela abre mão De fazer reforma Tributária No nosso dinheiro O ICMS é nosso Somos nós Que arrecadamos Então reforma Tributária Nos dinheiros Dos governos O meu Mato Grosso do Sul Se fizer Se ficasse Como eles querem Alíquota igual De 4 por 4 Perderia Números de 2 milhões Arrecadei 5 bilhões E 400 milhões De ICMS Perderia 1,790 Perderia 33% Da sua receita Própria Que é eu Com os meus fiscais Lá que arrecadamos Perder o táxi Do Mato Grosso Perderia 18% Goiás Perderia 26% O Centro-Oeste Dos estados É mais prejudicado Bom, mas então Por que que querem Fazer reforma? Vai diminuir O seu imposto? Não Essa reforma Tributária No primeiro momento É só para mudar Da origem Para o destino A tributação Os nossos estados Tem pouca gente Apesar de eu ter Mandado a minha Companhia de Águas Diluir Na caixa d'água De todas as residências Do estado Viagra Para ver se aumenta A população Eu tenho só 2 milhões 505 mil habitantes O Mato Grosso Com quase 900 mil Km2 Tem 3 milhões Então a modificação É paulisterial O que que é isso? É origem e destino Onde é que tem 40, 50 milhões de habitantes? Em que estado? Quais são os estados maiores? É mudança Da origem Para o destino Não é desoneração Do ICMS No comprador Da camisa Do sapato Do carro Não vai desonerar Não vai aliviar Não vai diminuir Imposto É modificação Da origem Para o destino Tão somente Então por que que Querem matar O nosso centro-oeste? E por isso que eu E o Pedro Táxi E o pessoal de Goiás Estamos abrindo a boca E bonito Aí o que que os estados fizeram? Onde é que começou o Brasil? Onde é que ficou Cabralha? Onde é que foi lá Salvador? Então são estados litorâneos E o desenvolvimento brasileiro Se deu do litoral Para o Interland São Paulo é muito mais desenvolvida Que nós Salvador é mais desenvolvida Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Claro São mais antigos que nós Estão mais desenvolvidos que nós Tem uma infraestrutura logística Maior que a nossa Tem portos Que são por eles Que são Exportadas as mercadorias E tem mais gente Então é lógico Que sem incentivos fiscais E tributários Os estados do Interland Brasileiro Não sobreviveriam Como é que eu compito Com uma fábrica De carros Eu quero levar uma fábrica De carros Lá para o Mato Grosso do Sul O táxi quer levar uma fábrica De carros Lá para o Mato Grosso E Goiás já levou Uma fábrica de carros Para lá Porque os carros São vendidos aonde? Onde tem gente Quem é que compra carro? Macaco é gente Que compra carro Então São Paulo tem 40 milhões de habitantes O outro tem Vende carro lá Então eu tenho que transportar O carro produzido Aqui para lá Tem o frete Então eu nunca consigo Trazer uma indústria Para o Interland Brasileiro Se eu não der Incentivos fiscais Para que eles empatem Então o que os estados Começaram a fazer Para se defender? Isentar o ICMS Aí Dizem que é inconstitucional E na realidade é mesmo Não posso dizer Que não o seja Né doutor Gilmar? É mesmo Mas como é que eu vou viver Lá no meu Mato Grosso do Sul No Mato Grosso do Táxi E tal Se eu não tiver algum plus A mais Para dar Para que o carro Eu vou continuar Tendo que fazer Produzir soja Produzir milho Produzir minério Que são as segundas maiores Minas de minério de ferro E de manganês Estão em Corumbá Mato Grosso do Sul E exportar Exporta a lei candida Não me devolve nada Daí como é que eu faço? Como é que você Governador do Mato Grosso do Sul Sobreviveria? Como é que aquela moça bonita Lá do Mato Grosso do Sul Governadora Sobreviveria? Se eu exporto Todos os produtos primários E semi elaborados Eu não tenho ICMS Não posso dar incentivo fiscal Para industrializar o Estado Porque são incondicionais E daí Que fato eu ia? Não sei Olha com os incentivos O que nós conseguimos fazer lá Quando entrei no governo Primeiro de janeiro de 2007 O Diário Faisal Vai falar mais rápido Com você, hein, rapaz? Nós 50 anos atrás Mato Grosso do Sul Ainda Mato Grosso Era só carne de boi 40 anos Entraram sulistas lá Gaúchos Paranenses Catarinenses E começaram a desenvolver A cultura da soja Então 50 anos atrás Carne de boi 40 anos Grãos De 15 20 anos Para cá Suinocultura Também Avicultura E quando nós entramos No governo Nós tínhamos 11 fábricas De açúcar De álcool Usinas O que eu disse? Bom, eu preciso industrializar Porque eu preciso gerar emprego Gerar emprego Salários Diversifica a renda Tem mais gente ganhando Menos gente vadiando Tomando cachaça no boteco E batendo na mulher Se tem emprego O camarada Pelo menos tem a cuca Um pouquinho mais tranquilo Quando é de índole Não tem jeito 14 usinas Estas Com incentivos fiscais E tributários Lógico Sem eles Não viriam lá O álcool Tem 2 milhões e 500 pessoas No Mato Grosso Sul Vai vender álcool Para quantos caras Que tem lá? Vai vender álcool Em São Paulo No Paraná Em Santa Catarina Em Minas Gerais Então eu tenho que dar incentivo Dei incentivo Mas condicionei Vocês tem que fazer Não só álcool Tem que fazer álcool Açúcar E cogerar energia Para vender energia Nós éramos Importadores de energia Hoje somos exportadores de energia Com a cogeração de energia Das usinas E usinas modernas Que não moem 500 mil toneladas de cana 1 milhão de toneladas Moem 4 milhões de toneladas de cana Então no mix de operacionalização Elas são muito mais rentáveis Mas elas só vieram Porque eu lhes dei incentivo E em todos os anos anteriores A 2007 Tinha 11 E nestes 6 anos Que nós Mais 14 Tem 25 Que me tornaram Autossuficiente Na cogeração de energia Para que eu pudesse exportá-la E energia é uma coisa Que o governador muito gosta Porque o ICMS é bom Se não fosse incentivo O SISC Aí estava frito Vai lá E a União Que foi ela Que começou A inconstitucionalidade Premida por São Paulo E tudo E desagou Lá no STF E é inconstitucional mesmo Mas temos que saber Como é que nós vamos Constitucionalizar Outro trambolho qualquer Para poder sobreviver A fábrica de fertilizantes Nitrogenados Da Petrobras Disputando com 5 Com 4 outros estados 6 municípios De 4 outros estados Nós levamos lá Para Três Lagoas Olha só Olha só A enjambração Olha só a engenharia Três Lagoas é contigo Só tem o Rio Paraná Que divide com São Paulo Onde é que se usa Fertilizante nitrogenado Na agricultura De Mato Grosso Na agricultura De Mato Grosso Na agricultura De Goiás Na agricultura De São Paulo E do Paraná Então Ela localizou-se em Três Lagoas Que num raio De 500 quilômetros Ela vai tudo Que produz vender Por que ela não ficou Em São Paulo Porque lá em São Paulo Não lhes deu O incentivo fiscal E tributário Que eu lhe dei Eu dei 90 Não escute, ministro Eu dei 90% De isenção de ICMS Por 15 anos Em termos de acordo E nós O para trásmente Vai ter que ser convalidado No CONFAZ E creio que nós Convalidaremos Vai ter que convalidar Se eles forem pegar Todos os incentivos fiscais Nem a Petrobras inteira Vendendo Vai conseguir pagar Porque é a empresa Que vai pagar Não é o governo Vai pagar tudo Que deveu Que foi isentado Só foi para lá O que que isso representou? Representou bilhões De reais de investimento Representou 2 mil empregos diretos Representou Geração de emprego E uma equalização Da condição social Nós estamos Dando incentivo Nós estamos Industrializando Gerando emprego E equalizando Dando qualidade de vida Melhor para as pessoas E entra o ICMS E entra Quem questiona? Ah, você não devia ter dado 90% Tá Se não fosse a fábrica Quanto é que eu estava arrecadando? Zero Estou arrecadando 10% E deu quase 1.500 empregos É vantajoso ou não? Como fazer para constitucionalizar? É a súplica que nós estamos fazendo Composição da arrecadação do ICMS Como o governo federal Eu sou o penúltimo FPE Como eu não tenho Olha o valor do ICMS Na minha receita Ele é 90% Da minha receita O meu ICMS Aí vem a reforma tributária E quer passar a mão No meu ICMS Por que não passa na mão? Por que não isenta PIS COFINS Contribuição social do lucro líquido Da empresa Ou do PASEP PASEP é 1% Para um fundo de servidor público Eu no Fundeb O governo federal Muito inteligentemente Fez o Fundeb No governo Fernando Henrique E agora Eles copiaram A emenda E Fundebiaram Agora é Fundeb Puseram o ensino mesmo 1% Como é que é esse Fundeb? Eu pego 20% do meu ICMS Põe no fundo Pego 20% do meu IPVA Põe no fundo O município põe 20% Do ICMS dele Põe nesse fundo O 20% do IPVA Põe no fundo Forma o fundão O bolo Esse bolo A União complementa Com cerca de 2, 3, 4% E aí volta Para os estados Eu ponho 20% De IPVA e de ICMS E volta 14% Porque eu subsidio Onde Onde Precisa Não sou contra isso Agora O governo federal Me cobrar 1% De PASEP Dos 14 Que voltam Não é receita Eu gastei 20% Voltou 16% Eu tinha que ter Um PASEP Estadual Em cima da União Para ela me dar 1% Dos 6% Que ela me Tungou Ué Eu ponho 20% Me volta 14% Esse 14% Que volta Ela me taxa Como receita É restituição É devolução 1% Do PASEP Desses 14% É tungagem Por conta disso Apesar de não ter Pernas cumpridas O nosso estado Lá tem que ser Arrecadador E olha aqui A gente perde Só para São Paulo Espírito Santo Santa Catarina De pouquinho O que que quer dizer isso Eficiência Em arrecadação Aí diz O André Putinelli É o mais voraz Arrecadador De imposto Eu digo mentira É o estado De Mato Grosso Do Sul No que concerne Ao executivo Gerenciado por mim Temporariamente Nesse período Que vai atrás O que que o cara Quer sonegar Sonegação não Nunca perdi Eleição Nenhuma Vencido Todas até hoje Por cobrar imposto Desde que você Retorne o imposto Se você não retornar O imposto Não se perde Eleição Político Que é Medroso Eu ia dizer uma palavra Que não se devia usar Ainda bem que eu segurei Estou ficando educado Governos Governos Executivos Medrosos Que não querem cobrar A lei de responsabilidade fiscal De 2000 A lei 101 de 2000 Diz Tem que cobrar IPTU Não Para o meu compadre Ele não cobre IPTU Não ganha Nem perde eleição Por cobrar Cobre e retorne Que você Eu tenho que me valer Da minha Candir eu já falei Olha o que que me devolve Passe adiante Olha Não Põe aí que as perdas nacionais Para não dizer que é só Mato Grosso do Sul Volta nas perdas nacionais Olha quanto A nação Desonerou Só na lei Candir Para a União Ter provimento De dólares No STN Que tem 378 Bilhões De dólares Multiplica Por 205 Que está hoje Olha aqui Perdas 127 bilhões De reais Que os estados Contribuíram Para forrar a União Dividir em dólares Dá 65 milhões De dólares 64 milhões De dólares Então Dos 378 Que estão lá Nas burras Da STN Do Tesouro Nacional 64 bilhões São nossos E nos cobram Juros de Paguei 2 268 Era 2 268 Paguei 5 e 100 E devo 7 300 E estão com as burras Forradas lá De certo Em Mato Grosso do Sul Não tem Japoranense Sul Mato Grosso do Sul E brasileiro De certo Pensam nisso Em 1966 Em 1966 Foram só 3 meses O resarcimento Foi no volume De 77% Do que eu contribuí Voltou Aí 97 Para frente Cheio 97 Devolveram 71% Em 98 72 Em 99 33 Aí Chiamo Em 2000 Devolveram 71 Aí 35 Em 2001 38 Em 2002 Devolução Quer dizer No último ano de 2011 Que são os dados compilados Secretaria do Tesouro Nacional STN A Secretaria do Tesouro Nacional Me devolveu 9 72 Vamos dizer Que eu exporto É tudo Eu só fico Com 9 pontos Trabalho De burro de garga E me dão Uma cenourinha De 9 72 E uma E a cenourona De 90 Ponto 28 Ficam lá No Tesouro Nacional Que federalismo É esse A Constituição De 88 Foi excelente Tanto é que foi chamada Cidadã Deu muita Muita coisa Mas depois O Congresso E alguns Tribunais Superiores Eu preciso Convidar Para Governar Mato Grosso E o táxi Governar lá Ser governador Adjunto do táxi Governador Adjunto meu lá Para ver O Congresso Determina E nós Não temos Provimento de receita Nem previsão Orçamentária O suficiente Olha aí Candir Olha a sociedade Boa 2013 É previsão De zero De retorno Ué Se eu exportar Todo milho Toda soja Toda carne In natura Porque carne In natura Só se eu fizer Steak Bife Só se eu fizer Não sei o que Só se eu Inlatar lá Mas não tá Industrializado Me impedem De ter benefício Fiscal e tributário Não consigo trazer Indústria pra fazer A indústria pra fazer Pra fazer A transformação Como é que faz Toca Sociedade boa É aquela sociedade Paritária Sociedade boa Anacandir Estamos indo Indo pra um federalismo Deixa Deixa pros besta Menos Foi divisão Política O STF Muito proficientemente Disse Basta Tá na hora Porque na constituição Tá dito Que no ano Subsequente Lei complementar Deveria Instituir Novos Critérios De partilha Para que O FPE Fosse para Infraestruturar Os estados Mais pobres Estamos lá Na mesma coisa 89 Se não fosse O STF Dizer Chega de bagunça Vamos Dividir melhor Mais equanimemente Isso Tava nisso Bom O Congresso Nacional Do Iria Por A lei constitucional Estamos brigando lá Puseram o relator Da Bahia O relator Da Bahia Que continua Os 9,40 O dele Toca o barco Pesquisa-se Em todos os estados Como eu sou médico Não exerço Mais a profissão Dizem lá No estado Só Lá no meu estado Em todos os estados Saúde é problema maior As lenhas Que eu levo No lombo Oh Esse cara É médico E ele não dá conta De acertar A saúde Espera um pouquinho A constituição De 1988 Antes dela Tinham dois ministérios Ministério do INAMPS Que era da Previdência E que o Ministério E que o Ministério da Previdência É o que fazia As AIH Autorizações de Internamento Hospitalar E o Ministério da Saúde Fazia as ações básicas de saúde Epidemiologia e vacinação Meramente Aí antes foi Aids Ações integradas Decentralizadas de saúde Depois AIS Ações integradas de saúde Depois SUD Depois SUS Então na Constituição de 88 SUS Susearam SUS Sistema Único de Saúde Que no papel é belíssimo Só que deixaram de ver Como é que provém de grana Como é que faz a provisão da grana lá Para que possamos fazer Uma saúde universalizada Uma saúde hierarquizada E uma saúde que atenda a tudo e a todos Mesmo o cara de Toyotão Mesmo o cara que compra uma Range Rover Tem direito de ir lá E como ele normalmente sabe falar Melhor o coitadinho Fica na fila lá Ele diz Eu quero uma ressonância magnética Ele próprio faz o seu auto diagnóstico E pede a ressonância magnética O coitadinho que está na fila Que quanto mais Só tem como porta de entrada O posto de saúde Esse viu que melhorou ao longo do tempo A saúde no Brasil Em todos os estados E em todos os municípios Mas os encargos ficaram para quem? 12% da receita corrente líquida Dos estados 15% do município No congresso aprovaram a PEC 29 O que a PEC 29 fez? Bom, não pode deduzir da saúde Festa de São João Isso já não deduzia antes Não pode deduzir Saúde combate A desnutrição Proteica comendo pipoca Isso já não podia Ela disse que não pode Não podem as companhias de saneamento Que tem esgotamento sanitário Não podem essas despesas serem deduzidas Porque são empresas à parte Como é que se pega Hepatite tipo A? A contaminação é oral fecal O sujeito não tem privada Faz no pé de alface Não lava direito o pé de alface Contrai o vírus da hepatite A E oral fecal Agora, se tem esgotamento sanitário É saúde ou não é saúde? É saúde Por que não pode descontar? Bom, esse não é o pecado maior O pecado maior foi que Não Conseguiram Confrontar Humanos militares Do poder central E aí Para a União Não puseram encargos a maiores Só puseram encargos a maiores Para os estados e para os municípios Para a União Isentaram da possibilidade De aumentar mais A variação do PIB Continua com o mesmo Tanto de grana Que estava colocando Os estados têm que colocar mais E os municípios têm que colocar mais Para dar um exemplo Números de 2011 Eu terminei com o exercício de 2011 14.8 da receita corrente líquida Foi aplicada em saúde Então cumpri a minha obrigação constitucional Que diz que é 12% Correto? Eu apliquei 14.1 da receita corrente líquida Se estivesse adindo a PEC 29 E a lei correspondente A lei complementar 141 Para eu Eu baixaria de 14.11 Para 12% Para cumprir a constituição Se eu aplicasse mais 120 milhões de reais E para a União Não puseram encargo nenhum a mais Quem que consegue governar desse jeito? A União Que poderes independentes nós somos? Que unidade federada nós somos? Piso do magistério Eu já pagava Piso do magistério Piso do magistério o que que é? Foi uma lei feita Para que o piso Piso Então embaixo Não seja menor que isso Correto Eu concordo com isso Mas estados do norte e nordeste Têm dificuldade de pagar Eu lá já pagava Mas não é só o piso Vencimento básico É igual ao piso Mais regência de classe Porque o professor Costuma adoecer muito Ele faz Concurso para professor Depois ele tem alergia a giz É trem gozado Eu tenho Quase Quase 6% De Licença médica Por mês No meu estado Seguramente Eu afirmo Já afirmei lá Eles brigaram comigo Barbaridade Que 60% 50% É fajuta Porque o médico É sacana Sem vergonha E dá testado frio Para ele Então eu faço Regência de classe Por quê? Porque quem está na sala de aula Tem direito a receber mais O cara cumpre E vem Então Vencimento básico Regência de classe Difícil acesso Lá no município Lá no Conchinchina Difícil acesso Não tem professor de inglês lá Não tem professor de matemática Eu tenho que fazer Com que ele vá para lá E lhe dê um plus a mais Para ter difícil acesso Difícil proibimento Como é que eu vou fazer O índio, o guarani, o caiuá Falar inglês? Vai ser difícil Então Difícil provimento Também Então no final dá mais Até aí concordo com tudo isso Agora Da coisa que eu discordei Foi A oratividade O que é a oratividade? É o tempo que você planeja Você tem um contrato De professor 40 horas A lei de diretriz básica Da educação Diz que você pode dar De 20% a 25% De planejamento E é para planejar Dar uma aula boa Então lá no meu estado Eu já aplicava o máximo 40 horas de contrato 30 na sala de aula 10 que são 25% de 40% Para estudar Pergunto eu Será que alguém de nós Teria alguma dificuldade De fazer uma aula mediana De geografia? Entra no Google Vê lá Oratividade para planejar Era no tempo do onça Nenhum de nós Mais Nenhum nos meus 65 anos Mais estou no tempo do onça Era quando só tinha Bibliotecas públicas Poucos livros Que você tinha que pesquisar Para se aprimorar Hoje no Google É uma fácil Mas Tivemos que engolir Essa eu me insurgi E continuo me insurgindo A oratividade Vai fazer o seguinte 33% Coçando 66% Na sala de aula Com mais facilidade Para planejar Isso fez com que nós Tivéssemos que pôr professores Nenhum estado brasileiro Tem a quantidade De professores Com universidade Com faculdade Leigo tem Mas você vai dar aula Para o teu aluno Quer melhorar o ensino público Vai pôr leigo Para administrar a aula Eu estou pondo E paguei curso gratuito Para todos os tatu Que quiseram Que eram leigos Para fazerem faculdade Licenciatura curta Ou longa Para fazerem O terça atividade Foi um encargo a mais Que está nos onerando No meu estado Vai onerar 54 milhões a menos Por mês Por ano Por ano Desculpe Não é por mês Aí depois Tem mais uma outra coisa Como é que reajusta O piso do magistério De um ano para outro Porque o piso está aplicado O número que vier Você tem que aplicar É conforme a variação Do índice Que eles chamam Variação Custo Fundeb aluno Olha quanto subiu A inflação Olha quanto estão pondo No nosso lombo De ano a ano Sobe isso daqui E está uma lei Lá no congresso Que não tramita Nós pedimos Põe o mesmo indexador Nós estados Colocamos o indexador assim O imposto nosso Sobe de um ano para outro Igual o índice Que sobe o IPCAE Então seria justo Pensamos nós Sobre a ótica dos estados Que subisse Olha quanto subiu 7,15,22 Para o próximo ano A previsão A gente subir acima de 20 Daqui um pouco Essa é a pergunta Então eu inverto a situação Eu deveria responder Esta pergunta Ao ter-lhes Feito uma palestra Que eu penso Que não foi tão enfadonha Porque de vez em quando Eu grito para acordar Os que estavam dormindo Roncando Ninguém por enquanto Eu vi aqui Nem dormindo Como manter Esse equilíbrio Federativo Se a União Nos impõe Tendo feito Uma LDO Um orçamento E no ano Em curso Nos impõe Despesas suplementares Sem que nós tenhamos Previsão De receita Suplementar Muito menos Provisão financeira Das receitas O equilíbrio Entre a necessidade De ordem De segurança E federação A necessidade De liberdade Das autonomias Das unidades Federadas Portanto Nós temos que Novamente Dar um grito De independência A nosso estado Não podemos Nos fratricidar Entre nós A mãe união Tem que entrar Ela está com as burras Com 378 bilhões De dólares Está na hora De ela ver Uma candir Que seja justa Sociedade Em que ela nos devolva 50% Nossa grana E que não faça Reforma tributária Só no nosso imposto Faz no dela também E que um congresso Que não Quando pressionado Abre as pernas Desculpe a expressão E Faz todas as benesses E o estado Tem que cumprir Como a PEC 29 A PEC 29 Estaria correta Se tivessem Imposto O mesmo encargo Para a União Por mais grana Os estados Ainda são Um pouco mais fortes Que os municípios Mas os municípios Dos 5.568 municípios Brasileiros Tem 3.000 Que no próximo ano Aproximadamente isso Não conseguirão Cumprir O piso Mais a hora Atividade E aí a lei Faz o que? Vai levar para a cadeia? Vamos ter que ampliar O Maracanã É a pergunta Que eu faço Há que se ter bom senso Há que se ter bom senso E há que se ter seriedade À frente da administração pública Para que se possa ter eficiência Mas com a correspondente Seriedade no trato da coisa pública Dos executivos Sejam municipais, estaduais ou federal Sejam de um congresso Em resumo Você participa Quando você elege um bicheiro Você está elegendo E se dizendo bicheiro também Quando você elege Um imbecil Você está se chamando De imbecil também Lá no meu estado Elegeram um tatu Que eu fui lá Eu levei o meu vice-governador Apresentei-o como candidato Numa cidade Segunda maior cidade Chamada Dourados Bati perna lá Veinho como eu estou Bati perna Andei e pedi Olha o meu vice-governador Era um cara sério Um cara estudado Só que ele não é simpático Ele não é simpático Ele era cara fechada Cisuda Se trumbicou Elegeram o cara Sabe quantos 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 meses ele ficou? 20 meses Ficou preso Aí depois Ninguém mais tinha votado nele E eu Não fui lá E falei O que eu gostaria De ter falado Porque eu já estou Ficando comedido Eu era muito mais impulsivo Antes Roma teve Nero Dourados teve Ariartuse Tinha que ser dito isso Para a população Porque foi ela que elegeu Então Nós temos que fazer juntos Comandantes e comandados Temos que ter Discernimento Não ser Bom senso Não votarmos pela beleza Não votarmos Pelas falácias Que a grande maioria Dos políticos falam Mas nem todos E votarmos pelo currículo Vamos ver a história preguessa Desse cara aí Como se faz numa empresa Vamos ver se o cara presta Vamos ver o currículo dele Vamos fazer uma entrevista E aí Terminaram Desculpe se eu Lhes fui muito Infadonho E os enchi demais Um abraço a todos Obrigado Obrigado Governador André Puccinelli Que Mostrou conhecimento Bastante profundo Dessa questão Embora Se afirmando apenas Médico E trouxe-nos Dados interessantes Que já tinham sido Ontem Contemplados aqui Já no debate Da manhã Ou também Nas questões Trazidas No debate Da tarde Pelo Governador Tasso Genro E pelo Ministro Paulo Bernardo Governador Tasso Genro Também Tocou o tema Do piso salarial E matéria Que está pendente De discussão No Supremo Tribunal Federal A partir daquelas Ações diretas A questão Que se coloca aqui Vai ser objeto agora Também de consideração Parte do nosso Senador Pedro Taques Diz respeito Ao próprio Funcionamento Do controle De Legitimidade Das decisões Que afetam A Federação Porque Essas leis Como nós vimos Foram Aprovadas Pelo Congresso Nacional Passaram também Pela Câmara Alta Que nos Desejos do próprio Texto Constitucional Representa As unidades Federadas Então há um problema Nesse Modelo Que precisa ser Explicitado Eu me lembro Que recebi a visita Do Governador Putinelli Tão logo A lei foi promulgada Esta Do piso salarial Mas como isso Mas como isso passou No Senado Tendo em vista O impacto Que isso tem Nas unidades Federadas Mas infelizmente Algumas Questões Se colocam Que merecem Reflexão Sem mais Delongas Passemos A palavra Ao senador Pedro Tax Obrigado A todos Tudo bem Eu também Nessa tarde Maravilhosa Essa fala Contundente Do Governador Putinelli Eu quero Antes de falar Qualquer coisa Dizer Três coisas Duas que eu não sou E uma terceira Que eu sou A primeira Que eu não sou O Governador Eduardo Campos Não sou O Governador Eduardo Campos Uma segunda Que eu também Não sou Apesar da minha mãe Me achar parecido Com Cachoeira Eu não sou O Cachoeira Eu não sou E uma terceira É que eu sou Eu sou político E tenho orgulho De ser político Tenho orgulho De ser político Nunca fui político É o primeiro Cargo eletivo Que eu ocupo Eu fui procurador Do estado de São Paulo Durante um tempo A juiz E depois procurador Da república Durante 15 anos E aí Eu me exonerei Do ministério Federal Para que eu pudesse Me candidatar Ao senado Da república Quando eu me exonerei Não me licenciei Não me aposentei Eu me exonerei Eu tinha 2% Nas pesquisas eleitorais E fui eleito Senador Pelo estado De Mato Grosso O estado Que eu tenho a honra De representar No senado Da república Muito bem Não sou duas coisas E sou uma delas A terceira A terceira Muito bem Vejo que O ministro Gilmar Me chamou aqui Para falar um pouco Sobre as relações E a repercussão O meu inconsciente Que é o tempo Que um senador Que existia A independência Do legislativo Com harmonia Em relação ao executivo E ao judiciário E cheguei A conclusão Que esta expressão De Montesquieu É gravada No artigo 2º Da constituição Não passa De uma balela Ao menos Aqui na república Federativa do Brasil E isso Tem repercussões No que o governador André Putinelli Aqui fez A referência Nesta distorção Do sistema E do pacto Federativo Aqui nós temos Por que isso Eu tenho A ideia Depois de 2 anos E 6 meses Como senador Da república Que nós No legislativo Nós No senado Mais especificamente Estou falando por mim Existe quem não entenda assim Penso que a maioria Não entenda Hoje não passamos De batedor De carimbo Do poder executivo O congresso nacional Do Brasil Hoje Ele se transformou No batedor De carimbo Do poder executivo E muitas vezes Nós batemos carimbo No que foi já Feito por batedores De carteira Antes do momento De chegar ao senado Da república Isso é fato Eu não estou aqui falando Outra coisa Do que eu entendo Do que é a minha verdade Posso ser responsabilizado Por isso? Não Sou parlamentar Tem imunidade Artigo 53 Tem imunidade Artigo 53 Da república Muito bem Imagine se eu Não estivesse aqui A falar como parlamentar Estivesse aqui A falar como professor E eu tenho a honra De ser professor Sou filho de uma professora primária E de um cidadão Que não tem o primeiro grau completo O professor Tem a liberdade De cátedra Está escrito No artigo 205 Da constituição da república Portanto eu posso falar Bobagem Aqui a vontade Não posso O limite da minha fala O limite da minha verdade Se nós estivéssemos vivendo No estado teocrata Seria Deus Se nós estivéssemos vivendo Em uma ditadura militar O limite Seriam as forças armadas Se nós estivéssemos vivendo Em uma ditadura partidária O limite Seria um partido político Mas como nós vivemos Na constituição As minhas verdades Tem como limite A constituição Porque vivemos No estado democrático De direito O congresso nacional Possui milhares De projetos de lei Em tramitação Milhares de projetos de lei Eu como senador da república Já apresentei 55 projetos de lei E 19 propostas De emenda A constituição A nossa constituição Parece uma constituição unha É uma nova classificação É uma constituição Que vai se regenerando Ela vai Todos os dias Ela vai crescendo Tem uma emenda Ou constituição unha Ou constituição cabelo Já notaram isso? Todo dia cresce Tem uma emenda É uma nova classificação Quem sabe o ministro Gilmar No seu próximo livro Curso de Direito Constitucional Da UIDP Saraiva Poderia trazer essa classificação Muitos Muitos projetos Encontram-se em andamento No congresso nacional Muitos projetos Agora O número de projetos Que são aprovados São convolados Transformados em lei Depois da tramitação No devido processo Legislativo constitucional É muito pouco Tendo em conta O que se faz Via poder executivo Através das medidas provisórias Portanto Eu vejo que hoje O congresso nacional Ele não passa De um batedor de carimbo Do que vem lá Do poder executivo E por que isso Senhores? E por que isso? E qual é a repercussão A consequência disso? Já foi falado aqui antes A consequência foi falada Antes da causa Aqui houve uma inversão A petição De princípios A consequência falou-se Antes da causa A presidente da república É o zeiro e vezeira Em editar medidas provisórias Medidas provisórias São editadas Chegam na câmara dos deputados Ali nós enxertamos Alguns enxertam As medidas provisórias Verdadeiros contrabandos Legislativos Verdadeiros rabos legais Caldas legais Como diz O vice-presidente da república O dizia No seu livro Elementos de Direito Constitucional O senhor Michel Temer Dizia isso Foi meu professor Ele dizia isso Só que hoje As medidas provisórias Lotadas de caudas legais Que são objeto De negociações Não republicanas Não sei se os senhores sabem Aqui em Brasília Tudo funciona Muito à noite Depois que o congresso fecha Aí existem algumas conversas E estas conversas Elas não são Para elas Algumas pessoas Não são chamadas Para participar O governador sabe bem disso Estas conversas noturnas Como se diz No estado de Mato Grosso Na calada da noite Estas conversas São significativas Do ponto de vista Republicano Medidas provisórias Apresentadas Estas medidas Tramitam Na Câmara dos Deputados E no Senado Um exemplo disso É a medida provisória Recém Aprovada Convertida em projeto De lei de conversão Da chamada MP dos portos Matéria importantíssima Matéria importantíssima Matéria importantíssima Que vai fazer com que Nós tenhamos Nós tenhamos Esta A possibilidade De que os modais de transporte Possam se comunicar Uma sinergia Entre esses modais de transporte Os portos do Brasil Provam que nós estamos Muito atrasados E a importância disso Para os estados produtores Do centro-oeste Agora Eu como senador da república Tive duas horas Para analisar A medida provisória A chamada MP dos portos Isto é legítimo Do ponto de vista constitucional Isto não é legítimo Do ponto de vista constitucional Votei contrário A MP dos portos Porque no Senado da república Alguns entendem Que é possível Você conhecer De uma matéria técnica Como essa Em duas horas Muito bem E o que faz O Supremo Tribunal Federal Quando medidas provisórias Como esta São aprovadas Sem audiência Ao devido processo Legislativo constitucional Até um determinado momento Dizia que não podia fazer nada Mas Mais recentemente Determinou Que o Congresso Nacional Pudesse obedecer O que está determinado No artigo 62 Da constituição E criar A chamada Comissão mista Para a votação Da medida provisória Muito bem O legislativo Ele não Inova A ordem jurídica Nós sabemos Que na nossa constituição Ao menos assim Eu penso Existe uma regra Um sistema De participação Do chefe Do poder executivo No processo Legislativo Imaginemos Uma escada Com níveis Uma escada Com níveis Em um primeiro momento A constituição A constituição Estabelece No artigo 61 Que o presidente Pode apresentar Projetos de lei Está lá bem Determinado No artigo 61 Ok Num segundo degrau Num segundo nível A constituição Permite Que o presidente Da república Ele possa Ele possa Nos projetos De lei De sua iniciativa Solicitar Urgência Artigo 64 Da constituição Até 45 dias Na câmara Até 45 dias No senado Se houver emenda No senado Mais 10 dias Na câmara Total 100 dias Segundo nível Processo legislativo Sumário Ou de urgência Um terceiro nível Se o presidente Não pode Aguardar 100 dias Ele solicita Ao congresso nacional Autorização Para legislar Através da lei Delegada Que tem os mesmos Limites materiais Da medida provisória Artigo 68 Da constituição Depois da constituição De 88 Apenas duas leis Delegadas Porque o presidente Da república Já se vale Do outro nível Da medida provisória Porque se entende Que o congresso nacional Não passa de um puxadinho Do poder executivo Um puxadinho Do poder executivo Um satélite De um astro maior E por que isso? Porque no Brasil No Brasil Isso já havia sido Identificado por Rui Barbosa Quando era senador Nós temos Um executivo Que é Monárquico Um executivo Que é imperial Por isso Centraliza Tudo Nas suas atribuições E deixa pouco Para os outros órgãos Que possam exercer Parcela da soberania Do Estado Aí nós temos O que o governador André Putinelli Aqui fez referência Hipertrofia Superforça Do poder Executivo Eu estava explicando Isso para minha filha Eu tenho uma filha De 15 anos E dizendo Sobre hipertrofia A minha filha Hipertrofia constitucional Aí ela disse Mas o que é hipertrofia? Não conseguia entender Ele disse Olha, você tem um amigo seu Que é bombadinho Não tem? Ele vai na academia Todo dia Ele fica fortinho Ele é hipertrofiado Hipertrofiado É o executivo Que nós temos Não deixa o legislativo Atuar Muito bem Mas os senadores 81 senadores E ali pessoas experientes Dos 81 senadores Nós temos 37 ex-governadores 40 ex-deputados federais E 3 ex-presidentes da república Até a morte Do presidente Itamar Franco Hoje são 2 ex-presidentes da república E 3 que nunca exerceram Cargo eletivo Um deles sou eu E o congresso nacional? Por que ele não atua De forma diferentemente? Porque o congresso nacional É omisso E eu tenho imunidade Posso falar isso? Gostaria de repetir Por que ele é omisso? Mais uma distorção Do nosso sistema constitucional O presidente Quando é eleito Para que ele seja eleito Ele forma uma base Partidária muito grande Aqui Tecnicamente Nós damos isso O nome de forma eufemística De presidencialismo De coalizão Presidencialismo De coalizão Nós poderíamos mudar A coalizão Por cooptação Cooptação Presidencialismo De cooptação Em que o chefe Do executivo Porque ele tem O poder da caneta O chefe Do poder executivo Pode nomear Nós temos no Brasil Hoje 560 mil Servidores públicos Da união Sem falar das estatais 560 mil Destes 36 mil São cargos Comissionados Repito 36 mil Cargos Comissionados E aí Em obediência A este presidencialismo De coalizão Ou cooptação O poder executivo Aparelha O estado Através de determinados Partidos políticos Partido político É muito importante No entanto Partido político Não pode ser Um instrumento Para dominar O estado Daí A dificuldade Na administração Pública Que nós temos Percebam Nós temos 560 mil Servidores públicos Na união Dados levantados Agora em janeiro No ministério Do planejamento Janeiro de 2013 560 mil 36 mil cargos Sem falar das estatais O presidente Tem uma super força E esta super força Ela contamina O chamado Presidencialismo De coalizão Nomeia Quem deseja Aparelha o estado Através de partidos políticos E aí aquele partido político Recebe Aquele ministério Como se diz No nosso estado Mato Grosso E Mato Grosso do Sul De porteira fechada Sabe o que é isso? Demamando A caducando De porteira fechada Do presidente Do ministro Do secretário executivo Até o porteiro É deste partido político Eu pergunto aos senhores Esta É a função De uma coisa Que nós chamamos De estado A ser aparelhado Por partidos políticos Partido político É muito importante É um instrumento Constitucional Será Que o estado Tem este objetivo? Vocês já pararam Para pensar Uma noite de sábado Para que serve o estado? Eu perdi noites E noites pensando Para que serve Essa coisa Chamada estado Imagine Nós vamos voltar Nessa construção O estado Essa coisa Que nós chamamos De estado Ele só tem Um objetivo Um objetivo Atingimento Do bem comum Este atingimento Do bem comum É até uma expressão De ordem religiosa A nossa constituição Traduz O atingimento Do bem comum Lá no artigo 3º Como objetivos A nossa constituição Estabelece um compromisso Com o cidadão É uma constituição Compromissária É uma constituição Dirigente Ela busca Estes objetivos Que nós podemos Definir a partir Do bem comum Como fazer com que A nossa sociedade Seja mais justa Mais livre E mais solidária É para isso Que serve o estado E o governador Demonstrou aqui Que o estado Não está fazendo isso Nós não temos Uma sociedade justa Nós não temos Uma sociedade livre O professor Celso Bastos Saudoso professor Celso Bastos Ele dizia o seguinte Cuba É uma sociedade justa Todos são pobres Todos são pobres Imagina Todos são pobres Venezuela está se tornando A isso Imagina Estão importando papel higiênico Estão importando papel higiênico 50 milhões Estão comendo muito O ministro lá disse O que come Vai precisar sair uma hora Por isso você precisa De papel higiênico Um absurdo Uma sociedade justa Nós não temos Uma sociedade justa Nós temos Uma sociedade injusta Porque aqueles Poucos que tem muito E os muitos Que tem pouco Entre eles Existe o que se denomina De desigualdade social Que cabe ao Estado Através das concretizações Da concretização Dessas políticas públicas Trazidas pelo governador Putinelli Resolver esta desigualdade A nossa sociedade Não é justa Mas ela é livre Aqui você pode Falar o que quiser Tudo é permitido Desde que não seja Proibido Você pode fazer O que quiser É uma sociedade livre Mas não é justa Nós temos que Buscar este bem comum Eu pergunto aos senhores Com o aparelhamento Do Estado Por partidos políticos A nossa sociedade Terá uma sociedade justa Nós conseguiremos Superar os objetivos Ali Gravados no artigo 3º Não conseguiremos Então temos que pensar nisso Daí Eu sou servidor público Eu tenho a honra De ser servidor público Nunca fui outra coisa A não ser servidor público Ministro Aulens Em algumas faculdades particulares Mas a minha função Básica Típica Primária É ser servidor público Tem a honra De ser servidor público Nós precisamos Pensar nisso Para que nós Possamos superar Possamos superar Estas questões Nós precisamos Viver a constituição No sentido Da independência Do legislativo Em razão Em relação Ao poder executivo Sem falar No Supremo Tribunal Federal Podemos falar Do Supremo Tribunal Federal E já vem a menina Com o aviso Que está acabando o meu tempo Ah não é ainda Não é não Nós temos que superar Não é isso O ministro Gilmar Está acabando Não Vou falar mais cinco minutos Gilmar já falou assim Por baixo Cinco minutos Essa relação Com o poder executivo Está absolutamente Distorcida As relações Com o poder Com o poder Judiciário Igualmente O Supremo Tribunal Federal Agora está A decidir Valores Que devem Prevalecer dentro De uma sociedade Política Chamada Estado Cabe ao Supremo Fazer isso? Vamos lembrar Alguns casos A determinação De alguns pontos Na demarcação Da reserva Raposa do Sol Serra Raposa Só isso Dezenove pontos O Supremo Tribunal Ali se valeu Do que o ministro Gilmar Me dá o nome De sentença Aditiva No seu livro Ah Sentença Aditiva Muito bem Sentença Aditiva O Supremo Pode fazer isso? Pode No mandato de segurança? Pode fazer isso? Temos que pensar O Supremo Tribunal Federal Está a decidir Sobre A descriminalização De abortamento A questão do feto Anencefálico Pode fazer isso? Judicialização De políticas Públicas Isso não é judicialização Isso é ativismo judicial Isso É transformar O poder judiciário No superego Da sociedade Superego Da sociedade Citando aqui O Putinelli Isso é possível? Estas relações Entre o judiciário Executivo E legislativo Precisam ser repensadas Para que nós tenhamos Solução a isto Um exemplo O Supremo Tribunal Federal Reconhece a inconstitucionalidade Dos critérios paramétricos Na divisão do FPE E o Supremo dá prazo Ao Congresso Nacional Para votar Uma nova lei Lei complementar E o Congresso não vota Aí o Congresso pede mais prazo Aí tem o prazo Estas relações Elas precisam ser repensadas Para que nós tenhamos Tenhamos Estes objetivos do Estado Serem atingidos Muito bem E o Congresso Nacional De que maneira Nós podemos superar isso? Podemos superar isso, senhores? Vivendo o que está escrito Na Constituição Alguns dizem Que na administração pública Hoje nós precisaríamos Trazer da iniciativa privada Alguns princípios Para que pudéssemos aplicar Na administração pública É o chamado Estado instrumental Um conceito que vem lá Do consenso de Washington A retirada do Estado Da Constituição Em algumas relações Criaram-se agências Agências reguladoras Deste chamado Estado instrumental As agências reguladoras Foram aparelhadas Por partidos políticos Por pessoas desqualificadas Desqualificadas Estou dizendo Desqualificadas profissionalmente Não estou dizendo Desqualificadas em outros termos Aparelhamento Das agências governamentais Isto tem que ser repensado Na República Federativa do Brasil As agências Colocaram a raposa Para tomar conta do galinheiro O lobo Para tomar conta do carneiro O cidadão fica transitando Da agência Para a iniciativa privada Da iniciativa privada Para a agência governamental Na administração pública Outro ponto Que deve ser pensado Uma outra palavra Desse Estado instrumental É a chamada Flexibilização Já ouviram isso? Flexibilização Temos que Flexibilizar A fiscalização Porque a fiscalização Está impedindo O crescimento Da República Federativa do Brasil Esta Flexibilização Da fiscalização Significa Menos Menos Poder Para os órgãos Como o Tribunal de Contas Como o Ministério Público Como auditorias Com a justificativa De que nós Tenhamos Um Estado Que possa ser mais ágil Mais ágil Aí surge Instrumentos Inconstitucionais Como O RDC Como o RDC Com a possibilidade Do Tribunal de Contas Não mais parar As obras inacabadas Com O Congresso Nacional Não exercendo A sua fiscalização De acordo com os Artigos 70 A 75 Com O Ministério Público Não podendo Investigar Com o Ministério Público Não podendo Ajuizar ações Em determinadas situações Nós estamos aqui Num todo Que vai prejudicar O que se denomina De administração Precisamos Entender Que o Estado É igual a uma pessoa É igual a uma pessoa Quando o José fala Ninguém diz Que foi A boca do José Que falou Foi o próprio José Que falou Quando o Governador Putinelli Enxerga Não foram os olhos Do Governador Putinelli Que enxergaram Foram ele Que enxergou Quando o Ministro Gilmar Mendes Ouve Não foram os ouvidos Dele que ouviram Foram ele Mesmo Que ouviu Ninguém diz Olha os ouvidos Do Ministro Gilmar Ouviram Ele ouviu Quando um servidor Público fala Quem está falando Não é ele Quem está falando É o próprio Estado Porque o Estado Fala Através dos seus órgãos Desta feita Quando o Estado Fala Ele precisa falar Em todas as suas Ramificações Para que os objetivos Do Estado Fincados no artigo Terceiro da Constituição Possam ser atingidos De que maneira Eu entendo Uma administração Pública para o futuro Respeitando A Constituição Nós não precisamos Flexibilizar Absolutamente nada Precisamos fazer Com que a Constituição Seja Obedecida Obedecida No Brasil Nós temos o veso De querer tudo Muito bem explicadinho Como diz em Mato Grosso do Sul Tintim por tintim Daí Nós vamos fazendo Com que a Constituição Cresça Fazendo com que a Constituição Possa ser regulamentada Aí a Constituição Precisa ser De um decreto Para regulamentar A lei Aí precisa de uma portaria De uma resolução Nós temos aqui Um cipoal legislativo Com o objetivo De fazer com que o Estado Cumpra os seus objetivos Precisamos De menos leis E mais cumprimento As leis Já existentes Eu faço parte De uma comissão Mista do Senado Do Congresso São seis deputados E quatro Senadores Que nós estamos Regulamentando a Constituição E resolvendo cipoal Legislativo Nós temos no Brasil Hoje 180 mil Atos normativos 180 mil O ministro Gilmar Mendes Quando era Da Casa Civil Da Presidência da República Fez um trabalho sobre isso Não foi ministro? Levantamento Aquela época Até hoje Nós não resolvemos O meu tempo Está acabando E se fosse a ministra Marta Como presidente do Senado Presidindo o Senado Eu já tinha Teria apertado A campainha Para eu parar de falar Eu já vou parar de falar Todos estamos Querendo Ouvir os convidados Que vieram da Alemanha E eu Desejo aos senhores Uma boa estada No Brasil Sejam bem-vindos Ao Brasil Este é um país Do futuro É um país do futuro Há muito tempo Nós ouvimos Que o Brasil É um país do futuro Um país do futuro Agora O futuro Ele precisa ter começado Agora Nós precisamos Pensar Estratégicamente O Brasil Pensar Estratégicamente O Brasil Significa Não pensar O Brasil Para as próximas eleições Mas pensar O Brasil Para as próximas Gerações De brasileiros E para isso Precisamos Organizar A administração pública No sentido Burocrático Weberiano Não no sentido Burocrático Pejorativo No sentido De uma administração Pública decente Uma administração Pública Que cumpra Os objetivos Uma administração Pública Com meritocracia Uma administração Pública Com a fiscalização Prevista Na constituição Da república Não há Estado Que se faça Decente Sem que tenhamos Uma administração Pública Que seja decente Não há Como procurador Da república E já encerra O ministro Gilmar Eu participei De grandes operações Prendendo servidores públicos Pelo Brasil Grandes operações Junto com a polícia Federal Muito bem Nestas grandes operações O número de pessoas Presas Servidores públicos A sua esmagadora maioria Não eram servidores públicos De carreira Eram servidores públicos Que adentravam Através Da comissão Cargos comissionados Que nós temos Muitos no Brasil Nada contra eles Nós não podemos Generalizar Absolutamente nada Como existem Senadores Que cometem crimes Existem Cargos comissionados Que exercem crime Que cometem crimes Nós não podemos Generalizar Agora eu defendo Uma administração pública Que seja competente Uma administração pública Que tenha progressão Por mérito E uma administração pública Que possa Ganhar bem Ganhar bem Dinheiro não é tudo Nas nossas vidas Não é tudo A Capela Sistina Não foi pintada Na busca de dinheiro Pelé Não jogava bola Por dinheiro O homem Não chegou à lua Na busca de dinheiro Marechal Rondon Não atravessou Estado de Mato Grosso A pé Na busca de dinheiro Dinheiro É muito importante Mas dinheiro Não é tudo Mas dinheiro Ajuda Em alguns aspectos Por isso O servidor público Deve ganhar bem Decentemente Obedecendo A lei da transparência Encerro A minha fala Obedecendo A lei da transparência Quanto ganha Um senador da república Os senhores sabem? Não sabem? Vou até beber água Vocês não sabem Quanto ganha um senador? O senador da república Ganha bruto 26 mil reais por mês E eu recebo líquido 17 mil reais por mês É um bom salário Se você comparar Com o salário mínimo É um excelente salário Agora se você comparar Com o que um grande advogado recebe É muito pouco É dinheiro de carteira Dinheiro de bolso Ah Eu tenho certeza Que muitos aí disseram Mas tem outras coisas Quem pensou isso Levante o dedo aí Por favor Todo mundo? Muito bem A lei de transparência Determina Que eu possa dizer isso Um senador tem por ano Além disso 403 mil De verba indenizatória Dá 34 mil por mês De verba indenizatória Esta verba indenizatória Eu posso usar Com passagens de avião Pelo Brasil todo Eu não vou para Mato Grosso E volto de ônibus Nada contra ônibus Até eu tenho táxi No nome Mas eu não vou de ônibus Não vou de ônibus 34 mil por mês De verba indenizatória Eu estou louco para beber água Vocês não deixam 34 mil Para alugar o escritório No estado Para pagar as viagens Para fazer política Eu sou político Dos 403 mil do ano passado Eu devolvi 203 mil reais A minha mãe falou Você vai devolver esse dinheiro Para o Sarney? Minha mãe Não vou devolver o dinheiro Para o Sarney Não vou devolver Não vou devolver o dinheiro Para o Sarney Eu não sei o que minha mãe Tem contra o presidente Sarney Mas tudo bem Minha mãe é do PSTU PSTU absolutamente radical Do PSTU Muito bem 403 mil por ano 34 mil por mês Eu devolvi 200 mil Desses 403 mil Devolvi para a União Porque nós temos o vezo De entender Que a coisa pública É coisa de ninguém Quando a coisa pública É de todos nós Daí República Daí senador da república A coisa pública É de todos nós Mas senador tem outras Coisas ainda Quem acredita que tem Levante o dedo aí Tem O senador tem outras coisas Olha o governador Levantou o dedo aqui Além disso Ele quer ser senador Viu Além disso O governador Putinelli A única falha Da constituição No tocante a senadores É que o cargo Não é vitalício Isso é um absurdo Até a constituição De 1800 Era vitalício Até a constituição Republicana Visconde de Rio Branco Foi senador por Mato Grosso Durante 35 anos Já seria bom Caminhando Ainda não estou Tentando enrolar Para esconder Não é isso Cada senador Tem direito a nomear Até Estão sentados 79 servidores Até 79 Aí o presidente Renan Que hoje é presidente Da república Eu disputei a eleição Com o Renan Na noite anterior Eu tinha 29 votos Na noite anterior A eleição Aí durante a madrugada Muitas andanças E eu disse que aqui em Brasília Tudo ocorre de madrugada Eu perdi 10 votos A noite Eu estava 32 a 29 Aí caiu para 18 votos Perdi 10 votos Muito bem O senador Renan Quando ele assumiu De 79 Passou para 55 Eu posso contratar Até 55 servidores Salário maior 12 mil Salário menor 2 mil reais Eu tenho 22 servidores 12 aqui E 10 lá No estado de Mato Grosso O que mais tem um senador? Tem um apartamento legal Eu moro aqui No apartamento Que vocês pagam Um dia desse Cheguei em casa Lá vocês que pagam O apartamento Cheguei em casa Lá tinha um forno De microondas Na frente do outro Aí eu perguntei Para a dona Maria Disse Dona Maria Por que dois Fornos de microondas? Fornos, né? Por que dois? Fornos? Por que dois? Eu disse Não Você não entendeu A natureza jurídica São dois Diferentes Um é forno Outro é forninha Para fazer o pão Ficar Vocês colocaram Isso lá para mim Vocês é que mobiliam O apartamento Legal? Tudo mobiliado Eu tenho que comprar As alfaias Sabe o que são alfaias? Alfaias Roupa de cama Essas coisas Garfo, faca Alfaias Muito bem O que mais tem um senador? Celular eu posso usar De forma ilimitada Inclusive internacional Posso fazer ligar Muito legal E se tem um amigo Que mora no Japão Eu ligo para ele Ok? Posso? Posso O que mais tem um senador? Um carro Eu aqui Gasolina A vontade É isso Que ganha E que faz Um senador da república A lei de transparência Me obriga Me obriga a dizer Me obriga a dizer isso Me obriga a dizer isso Eu peço Os senhores Que quando votarem Nas próximas eleições Façam o que O governador Putinelli Aqui fez referência Vejam a capivara Do candidato A capivara Vejam a vida Para o egresso E aqui Não me venha Com a conversa fiada De presunção De inocência Porque a constituição Da república Quando ela diz Que eu tenho que Sabatinar o ministro Do supremo E vamos fazer isso Com o indicado Luiz Roberto Barroso Grande constitucionalista A constituição Fala Não fala Em presunção De inocência Se o ministro Do supremo Precisa ter Idoneidade Uma vida ilibada É uma vida pretérita Sem mancha Sem nódoa Sem qualquer mácula Senador da república Governador Precisa ter Daí eu recomendo Que ouçam O que o governador Putinelli Aqui fez referência Nós precisamos saber O outro O outro Para mim É uma honra Falar com os senhores Para mim é uma honra Falar E falar Para estudantes Aqui nós temos Muitos estudantes E profissionais Porque se um dia Eu morrer Espero que um dia morra Já tentaram me matar Algumas vezes Não conseguiram Estou que nem Barrabás Naquele filme Com Cristo Nunca morre Se não conseguirem Um dia Muito bem Eu gostaria que escrevesse Assim no meu túmulo Aqui jaz Um professor É muito melhor Do que ser senador Para mim é uma honra Falar com os senhores Muito obrigado Do IDP Por essa Bela E ilustrativa Intervenção E eu gostaria Ainda de fazer De passar Algumas perguntas Aos nossos Panelistas Mas tendo em vista O adiantado Da hora Eu vou pedir desculpas Àqueles que Formularam As perguntas Uma vez que Nós Estamos um tanto Quanto Adiantados De qualquer sorte Só para que haja A devida Informação As perguntas Passam por Questões como Até quando Nós vamos continuar A fazer essa reforma Continuada Da Constituição Ou continuar Costurando Essa coxa De Retalhos Também fala Se dirige ao senador Pedro Taques Perguntando Se há ânimo De aprovação Da PEC 37 No Congresso Nacional E quais seriam Os prejuízos Para a Democracia Brasileira Creio que ele já Respondeu Quando falou Da necessidade Da autonomia Dos órgãos De controle Perfeito Então é isso Já De passo E Também Ao senador Sobre Vetos Presidenciais Os 3.210 Vetos Presidenciais Não Apreciados A questão Do funcionamento Do Legislativo E ao governador André Putinelli Também Disse Governador Se os estados Estão falidos Sem dinheiro Por que se candidatar A governador O governador Só terá problemas Não Eles estão Indo rumo A falência Se o governo Central Não der A autonomia Que tem Eu vou dar Um exemplo 2007 Eu tive Superávit De 275 Milhões De reais 2008 575 Milhões De reais 2009 Ano da crise 18 milhões De reais 2010 100 Milhões De reais O ano Passado 2012 Não sendo Tão somente Uma marolinha Como foi 2009 Foi o primeiro Ano de déficit Então não crescendo As receitas Estão diminuindo Os encargos Estão subindo E eu tenho dó Dos próximos governadores Continuar Essa centralização Do poder Bem Caminhamos Com o encerramento Desse Painel Que como Também Os que Antecederam Foi Muito Ilustrativo Creio que nós Tivemos aqui Boas informações Sobre O estado Da organização Administrativa Tanto no plano Do estado E como nós Vimos também Na exposição Do estado Membro Como também Vimos na exposição Do senador Pedro Taxes Isso é resultante De um complexo Problema Político Que merece Então Análise E discussão Eu acho que Tivemos aqui Realmente Informações Muito precisas O governador André Putinelli Mostrou A situação Desde O processo Nascente Da constituição De 1891 E Sob a constituição De 1888 Fez toda A análise Desse chamado Processo De concentração Mostrando Que De alguma Forma Sem fazer Nenhuma Reforma Constitucional A União Passou A operar Não com Os impostos Tradicionais O IPI E o Imposto De Renda Mas passou A operar Com as Contribuições Sociais De modo Que É um fenômeno Nós poderíamos dizer Aqui até De mutação Constitucional Uma mudança Que não era Inicialmente Percebida A União Portanto Passou a não Carregar E até mesmo A desonerar Como faz Agora Em relação Ao IPI E passou A ter A receita Da Seguridade Toda Ela Para a Própria União O que Levou Aquela Concentração Entre o Movimento Inicial De 88 E o Estado Atual Em suma Os senhores Tiveram Informações Bastante Interessantes Sobre o Estado Da Arte No que Diz respeito A organização Federativa Eu agradeço Ao governador André Puccinelli E ao senador Pedro Tax Pelas brilhantes Participações E dou por Encerrado Este painel Obrigado Obrigado Muito Muito Agradeço Eu gosto Obrigado